E falando dessa programação aqui na capital, o show de fogos vai durar 12 minutos na Avenida Beira Mar Norte. A partir, portanto, das 8 horas da noite, as bandas locais vão animar o público em um palco que está montado no trapiche. Depois da meia-noite, vai ter o show com a maior banda do estado de Santa Catarina, das Aranhas. Além do centro da capital, também 10 praias vão ter os shows de fogos, como a Praia dos Ingleses, do norte da ilha, o Pântano do Sul, no extremo sul, Lagoa da Conceição, a Costa da Lagoa também terá show de fogos, assim como a Barra da Lagoa, Tapera, Ribeirão da Ilha e Campeche. Além de Jurerê Internacional, onde acontecem as baladas, as festas no norte da ilha, lá em Jurerê. Já em Balneário Camboriú, região do litoral norte do estado de Santa Catarina, onde nós teremos que ter a maior festa de Réveillon do estado, serão 15 minutos de queima de fogos. 10 balsas que são colocadas, posicionadas durante a madrugada de sábado, ali em frente à Ilha das Cabras, e a cada 30 segundos, um novo efeito no céu para colorir, formar desenhos, estrelas, cascatas, corações, e o que a imaginação também for na hora a decidir ver. Que dá aqueles fogos para cá, fogos para lá, o pessoal já está bem, já às 31, do dia 31, à meia-noite, já está bem à frente e vê todo o show de fogos lá em Balneário Camboriú. A grande novidade desse ano, lá em Balneário Camboriú, além disso que você está vendo do último Réveillon, serão os fogos aquáticos que vão flutuar no mar e depois estourar no céu. A expectativa, como a gente tem falado, a informação que a Prefeitura, a segurança lá de Balneário Camboriú, está trabalhando com o público estimado em mais de 1 milhão de pessoas para a Festa da Virada em Balneário Camboriú. E no norte do estado, como será? Em São Francisco do Sul, a Festa da Virada vai ser no aterro do mercado público, no centro histórico, e também, como já trouxe a informação o nosso Luan Wozniak, ao longo dessa semana a festa acontece na Ola da Praia da Enseada. A previsão para São Chico é mais de 100 mil pessoas comemorando o início de 2018 na cidade, também com as apresentações das bandas locais que vão animar o público durante a festa. E agora, às 7 horas e 36 minutos, nós vamos mostrar a programação do Réveillon para as principais cidades do estado, também começando por Blumenau. Vamos lá para o palco onde está sendo montado, a imagem que nós temos já em frente à Prefeitura de Blumenau, na Avenida Beira Rio, dá uma olhada. A nossa equipe já fez ontem à tarde essas imagens. Serão três bandas que vão fazer o show da virada na apresentação. Entre elas, um abraço especial a essa dupla que eu vi começando os seus trabalhos, ainda quando adolescente, Dani Rafa, trabalhava de operador de áudio na Rádio Nereu, e eles iam muitas vezes lá na rádio dar entrevistas e também mostrar o início da carreira. E é hoje uma dupla consolidada aqui no sul do país com diversos shows e vão animar a festa em Blumenau, assim como a nossa banda do barril e os heróis de ninguém. A festa em Blumenau é a partir das 8 horas da noite e a queima de fogos acontece em três pontos da cidade. Na tradicional Ponte de Ferro, um pouco mais acima no Museu da Água e também na Prainha. Serão 15 minutos de show pirotécnico em Blumenau. E no oeste do estado de Santa Catarina, como será a festa da virada? Nós teremos o Réveillon em Piratuba, que deve reunir mais de 20 mil pessoas. O nosso balneário de águas termais, nossas piscinas lá de Piratuba. Além da queima de fogos, também vai ter show nacional de Alex e Ronaldo e outras bandas que vão animar a festa. O show vai acontecer na Arena de Eventos e é de graça. 90% dos hotéis da cidade de Piratuba já estão lotados de turistas que têm outra opção. Ao invés de passar no litoral, eles vão procurar essa região gostosa, que é a nossa região oeste e meio-oeste catarinense.